Mais um jogo no Mineirão, mais uma vitória, 100% de aproveitamento e o Paulo Pessolano já falou o que tinha que falar. Agora falta a análise dele, o comentarista Luciano da casa. Então vamos lá, ponto de atenção, o Paulo Pessolano foi diferente do perfil dele hoje, hein Diogo? Hoje o Paulo Pessolano geralmente quando tenta destacar algum atleta positivamente ou negativamente, ele sempre desconversa e joga o assunto através do grupo, do coletivo, né? Então vamos deixar essa parte pro final que teve muitos jogadores com avaliação individual do treinador, no qual eu estudo muitas entrevistas do Paulo Pessolano, gosto e nunca vi ele fazer. Primeiro ponto da partida que foi uma das exceções da coletiva, quando ele faz uma análise em relação ao confronto do quinto colocado. O Cruzeiro abre praticamente 15 pontos, hoje a Tombense era o quinto, o próximo jogo é o Londrina que virou o quinto. Então ele falou o seguinte, que agora o ponto vale dobrado, porque pro adversário recuperar isso a nível de acesso, tem que tirar 7, 8 rodadas a diferença, é muito difícil. Então o Paulo Pessolano tem o pé no chão, sabe do tamanho do trabalho, mas não acomoda. Então vamos matar esse campeonato, vamos matar esse jogo, o jogo contra o Londrina agora será decisivo, é isso que ele quer. Vamos lá pras avaliações individuais, que saiu da característica do Paulo Pessolano, e pra variar, eu gosto muito, não tem mamadeira pra adulto o Paulo Pessolano, tá? Fala e fala sincero, viu? Teve algumas frases importantes aqui, eu vou sair até da ordem cronológica da entrevista, pra avaliar. Primeiro, vamos falar uma que a gente já sabia do Edu, beleza? É um jogador importante, tô colocando ele primeiro, porque ele já tinha falado isso antes da partida. Foi pro banco, por quê, Diogo? Realmente ele concretiza o que ele tava falando. Os números mostram que o Edu tá no limite físico. Quais números? Hoje a fisiologia consegue mapear através do seu sangue, como é que tá o seu condicionamento físico, né? Então, os números do Edu tão lá em cima em relação a desgastes, desgastes, o GPS também mostra isso. Então, ele falou o seguinte, eu preciso do Edu pro campeonato inteiro, não é só por agora. Então, por isso que eu tô poupando o Edu. Parênteses, concordo. Isso influencia no desempenho, e o desempenho do Edu caiu. É um fato, tá? Quem não tá concordando, não tá muito assistindo o jogo, não, porque eu não tô reclamando de falta de gols, não. Tô falando é da bola queimando no pé, do pivô, do tipo de passe, e por aí vai, não vou delongar não, respeitando a opinião contrária, mas não é de agora que nós estamos observando isso, mas se justifica isso através do condicionamento físico que tá no limite, beleza? Então, descansou o Edu por causa disso. Vamos lá. Outro jogador importante, beleza? Que ele tá falando aqui, ó. Não, eu vou pular a ordem aqui, Diogo. Vou deixar as frases mais importantes dos jogadores pro final. Danielzinho? Depois ele falou o seguinte aqui, ó. Por exemplo, ele falou aqui do Bruno, Bruno Rodrigues, né? Que é um jogador novo, tem intensidade, faz a direita, faz as esquerdas e tem gols. O que que quer dizer isso? Tem dinâmica, dá mobilidade ao ataque e é matador também, sabe finalizar. Então, é um jogador completo ali no ataque, que ele gostou muito, vou falar dessas palavras gravem isso, tá? Intensidade, que ao mesmo tempo que ele elogiou Bruno Rodrigues, entre aspas, criticou alguns, não é que é uma crítica, né? Mas foi real, falando que tem que evoluir. Qual seria? Já vou ir pro primeiro, Luvanor. Ele falou o seguinte, hoje o Luvanor, primeiro, característica dele, joga nas duas laterais também, tem essa dinâmica e sabe jogar dentro da área. Então, diferente do Bruno Rodrigues, que é um jogador mais de ponta, o Luva também tem a presença de área. Beleza. Agora ele falou o seguinte, tá? Jogou muito hoje, só que o que que é o problema do Luvanor? Ele falou que é o mesmo de outro jogador que eu vou falar daqui a pouco, que é a intensidade. Não aguenta manter esse ritmo em todas as partidas. Inclusive, ele falou, hoje ele tava com fome. Do mesmo jeito que ele fala que hoje ele tá com fome, quem sabe ler, um pingo é letra. Autosjogos, então, dá pra perceber que o Paulo Pessolano tá sentindo essa falta de intensidade, de dinâmica, de volume de jogo do Luva. E eu concordo com ele, já elogiei muito ele aqui, mas realmente ele cai. Ou seja, aquele jogador constante, que outro que ele reconheceu que é aqui, o Luvanor não tem. Então, é um jogador que ele não tem a confiança. Pensa assim, e aí, hoje esse cara vai jogar ou não vai? Então, falou, hoje jogou muito bem, jogou com fome. Outro aqui, Diogo, que é novo, e olha só como o Paulo Pessolano, não tem TTT não. É sincero. Ao mesmo tempo que ele foi sincero com o medalhão, ele cobrou da mesma maneira, um jogador promissor, um jogador novo, que se chama Daniel Júnior. Ele falou o seguinte, Foi decisivo hoje. Conversei com o Daniel após o jogo, ele falou, já teve essa conversa com ele ali, que hoje, hoje, ele jogou com muita intensidade. Que se ele jogar assim, não quer dizer que ele é assim, há diferença, ele tem muito futuro. E palavras do Paulo Pessolano, falou o seguinte, porque quando ele não joga assim, qualquer jogador é melhor do que ele. Ele falou rasgado, falou na tora, em plena coletiva, mas não é jogo. Para diminuir o jogador, pelo contrário, é querendo que ele cresce. Ele precisa de um líder para apontar e mostrar, meu filho, aqui você precisa melhorar. Não pode ser aquele paizão que passa pano no jogador, porque o atleta não desenvolve. E o Daniel recebe isso, Luciano, sabendo que é para ele melhorar. Porque a nível do cara chegar e falar isso aberto, isso não vai gerar problema. O Daniel sabe qual é a intenção. Tem que ter a maturidade também de receber. Porque o Paulo Pessolano está fazendo isso para quem? Para o bem do atleta. Porque ele tem essa responsabilidade profissional e pessoal. Daniel Júnior tem 20 anos. Ele está no processo de evolução como homem, como pessoa, porque é um jovem, é um jovem. Ele tem margem para evoluir profissionalmente, pessoalmente, fisicamente. Tem um futuro promissor. E é isso que o Paulo Pessolano quer colocar na cabeça dele. Você precisa dessa intensidade para você vencer no futebol. Por quê? Se você corrige isso, que ele falou que é o ponto que ele tem que melhorar, ele vai ter um futuro brilhante. Por quê? Palavras do próprio Paulo Pessolano. Beleza? Ele sabe fazer gol, ele tem passe e tem chute. Ou seja, meu filho, você tem técnica. Mas hoje no futebol, só isso não basta. A não ser, é claro que toda regra tem exceção, se você é um fenômeno da vida, né? Mas não é. O futebol é cada vez mais competitivo. Principalmente se você quiser jogar uma Série A, quiser ir para uma Europa, a questão é muito intensidade, que é o que o Paulo Pessolano tem de filosofia, é o legado que ele está deixando. É o uruguaio, gosta de jogar assim. Então, gostei demais. Ele cobrou isso desde um Luvanor, que é um jogador experiente, e desde um garoto que está começando. Agora, vamos lá. No final, Machado, o homem rasgou o elogio do Machado de uma forma que eu falei assim, não, é do Machado mesmo. Eu acho o Machado um jogador importante para o elenco. Mas não sabia que tinha essa confiança toda do Paulo Pessolano. A palavra do Paulo Pessolano, Nação Azul, é o treinador que qualquer... É o jogador que qualquer treinador quer ter. tudo o que você pede para o Machado, ele faz. Joga em qualquer posição. Ele é dedicado. Ou seja, trabalha muito, é submisso à hierarquia. Por quê? Tem jogador, né, Diogo? Nós conhecemos exemplo aqui, que eu não vou citar nome para expor, mas já conversou com a gente, falou assim, é, mas não joguei na minha posição. olhando aqui, você sabe quem é. E tem futuro, tem talento. Não vou expor, porque não vem ao caso. Mas o Machado, não. Joga de zagueiro, joga de volante, joga de meia. Se pedir para ir no gol, ele vai e vai tentar catar muito. Então, o Paulo Pessolano, por ser esse jogador voluntarioso, gostou. E para fechar isso tudo, sabe o que ele falou? Ele falou assim ainda, é o jogador mais importante que ele tem no elenco. não é um doce, é o. E nós temos ali, Zé Ivaldo, que tem vaga cativa, tem o Brock, Bruno Rodrigues, Felipe Ante, Cabral, Neto Moura, Neto Moura, que eu acho monstro, sou fã do futebol dele. Bidu está jogando muito. Mas ele só falou o seguinte, o Machado, olha para você ver, corre por fora, chegou entre aspas, recente. Nem é aquele jogador de confiança desde o início. Vou te dar um exemplo. O único jogador mais perto que eu ouviu o Paulo Pessolano fazer isso foi o uruguaio também, o que? Léo Paz? Léo Paz, que ele chamou ele de Coringa. O Paulo Pessolano não chamou o Machado de Coringa, mas chamou mais, joga de tudo, é dedicado, de não sei o que. O Machado é o Marquinhos Paraná. Pois é. Quando é que for, ele tenta se resolver para ele. Mas, 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 falou que é assim, Diogo, a palavra do cara, o Machado para mim nem dorme hoje, mas isso é legal, se o Machado tiver cabeça boa, gera uma responsabilidade, tá? Um elogio desse, Diogo, você quer retribuir a confiança. Então, atenção, Machado, para não ser uma zona de conforto. que é retribuir, o jogador mais importante. E isso que o Diogo fala é em uma posição que, para mim, é fortíssima do Cruzeiro. Porque, até então, eu quero ver agora o que o Paulo Pessolano vai fazer quando o William Oliveira voltar. Tem o Silvio. Porque o William Oliveira e Neto Moura, palavras do Paulo Pessolano, eles mesmos se completam. Para mim, jogam muito os dois. Claro que tem oscilação de jogos, mas eu acho assim, dupla titular. E agora, vai jogar com três volantes? Vai fazer o quê? Machado ali, o terceiro zagueiro? Quero ver agora, principalmente depois que o William Oliveira voltar. É claro, parênteses, se vai voltar bem, mas acredito que sim, que a saída dele é curta. Já está no momento de transição de parte física. O que o Paulo Pessolano, onde ele vai encaixar? Vai encaixar o Machado. Mas pelo que ele falou, vai encaixar, né? É Machado e mais dessa. Mas vamos aguardar aí, resumidamente, uma entrevista fora do comum do Paulo Pessolano. Eu sempre aguardo com ansiedade, porque eu gosto, independente do treinador, ouvir o pensamento dele, para saber por onde que ele quer conduzir o nosso time. quando o treinador ainda é lúcido, é coerente, igual o Paulo Pessolano, eu gosto ainda mais. E volto a dizer, por ter propriedade para falar que eu sempre acompanho as coletivas do Paulo Pessolano, hoje fugiu do padrão. Quando um jogador destaca positivamente, ele joga a característica do bom desempenho para o grupo. E também, quando tem uma crítica na coletiva, a mesma coisa, ele divide essa responsabilidade com todos. hoje, o homem foi uma metralhadora, perguntou de fulano, respondeu coisa boa, coisa ruim, e pronto. Ciclano saiu do padrão com muita sinceridade a nível de Paulo Pessolano.